Mas o gol mais bonito do fim de semana vem da Série C, a terceira divisão do campeonato brasileiro. Gama e 15 de Piracicaba em Gama, cidade satélite de Brasília. O time paulista podia perder por um gol de diferença que mesmo assim se classificava para a segunda divisão do ano que vem. Perdeu, mas com que gol? Carlinhos de bicicleta aos 44 do segundo tempo. Gama 1, 15 de Piracicaba classificado zero. Um dos gols mais lindos do ano. Gama 1, 15 de Piracicaba.